Fala galera, eu sou Sidney Guzman, eu sou jornalista. Editor-chefe do Universo HQ, Inna Maurício e Suiza Produções, eu sou o editor responsável por todas as gráficas da MSP, projetos de quadrinhos mais diferenciados, além de editar todos os livros que saem da casa lá no bairro do Limoé. Quando eu resolvi fazer um workshop de edição de quadrinhos, quem me amolava, ficava no meu ouvido, foi o Marcelo Campos, lá da Quanta. Porque ele falava assim, não, vamos fazer um workshop de edição de quadrinhos. Eu falava, gente, quem vai querer ser editor de quadrinhos nesse país? Falei, não tem mercado pra isso, né? Só que aí, esse um ano e pouco que eu tô em edição desse curso, tem uma coisa que caiu, falei assim, todo mundo que lança quadrinhos independente nesse país se edita. E não tem experiência do que fazer. Então, o cara não sabe o que é, o que é, como os cadernos, quantos cadernos tem que ter uma, uma, uma revista dele, ele não sabe o momento da virada na página. Aí eu vou contando durante o curso, duas, as duas experiências que eu tenho como editor. A de editor de texto de quadrinhos, o que que é isso, editor de texto de quadrinhos? É o cara que edita o quadrinho gringo. Porque no quadrinho gringo, japonês, americano, italiano, inglês, o que eu faço é editar o texto. Eu não consigo mexer na arte do cara, eu não consigo orientar a arte, eu não consigo corrigir um erro de roteiro, não tem jeito, tem que adaptar o texto. E editar quadrinhos é diferente. Editar quadrinhos é desde o começo, é você discutir o roteiro, é você discutir a narrativa, é você discutir se aquele personagem se encaixa pra essa pegada de público. Tudo isso é contado no curso com muito, mas tem muita atividade e muito exemplo. É na prática que a gente mostra. A gente mostra erros e acertos que acontecem no mercado, inclusive meus. E o mais legal dessa história toda, Cris, é que é assim. Essa experiência de editar, quem tem feito o meu curso? Jornalistas, designers, profissionais de letras, roteiristas, desenhistas, pintores, pintor, artista plástico, que quer conhecer um pouco mais do que é o mercado. E aí, como eu deixo o pessoal perguntar à vontade, além de curiosidade sobre o mercado e do dia a dia da profissão, como é lidar com o artista, em que momento que o editor exerce a função de editor, em que momento o editor tem o que a gente chama de editorite, que é, ah, eu preciso mudar. Nem sempre você precisa mudar. Então, durante esse um ano e meio que eu tenho ministrado esse curso, quase um ano e meio, já, eu tenho aberto o leque o máximo possível pra pegar o máximo possível de profissionais e isso enriquece também pra mim, porque vem mais dúvidas que eu vou acrescentando ao curso. O primeiro curso que eu ministrei em julho do ano passado, em São Paulo, tinha 222 slides. O curso que eu vou ministrar aqui em BH amanhã tem 296 slides. Aumentou um pouquinho. Porque eu vou acrescentando informações e que falam, pô, isso aqui é legal, pro cara saber. E pra quadrinistas independentes, especialmente, eu tive num evento há 15 dias em Porto Alegre. Fiquei extremamente feliz que na hora que eu tô passando no Artcial, eles tinham quatro alunos meus. Dois que fizeram em São Paulo e dois que fizeram o curso em Curitiba. E o pessoal me entregou o giro e falou, ó, lê pra mim, depois me dá um retorno, porque eu apliquei tudo o que você, eu tentei aplicar tudo o que você me ensinou aqui. E eu vou ler e dar um retorno pra eles. Então, essa experiência tem sido muito rica, porque, por exemplo, tem até jovens editores, jovens jornalistas que estão fazendo o curso com o intuito de editar quadrinhos independentes. Oferecer esse trabalho pra quadrinistas independentes que não têm oportunidade de fazer o meu curso. Bom, e pra mim, ministrar o Workshop de Edição de Quadrinhos em BH é um presente, cara. Porque aqui é um dos grandes berços do quadrinho nacional. Não é à toa que o FIC acontece aqui, o Festival Internacional de Quadrinhos, que é é, de longe, o evento mais simpático que aborda quadrinhos no país. Tem uma gama de autores aqui de diversos estilos. Tem o Fofo, da pegada do Victor Cafage, tem o pessoal mais underground, tem o pessoal de super-herói, tem a escola, tem a casa de quadrinhos. Tem muito cara bom que faz quadrinho aqui. E tem uma comunidade que compra muito quadrinho aqui. Então, pra mim, vai ser um presente dividir um pouco dessa experiência com essa galera. e espero que a galera curta e, quem sabe, eu volto mais vezes pra cá. Valeu, galera!